com esse site, se você está um garotinho com esse bonezinho pra trás é pra ele te falar pra ele, tá bonitinho, é uma gracinha essa roupa gostou de provar o look? não, você tem vindo cada dia com personagem é verdade cada dia com o pedido no personagem com personagem teve um dia que você veio, que o pessoal esculachou, mas que você estava uma gracinha quem você estava usando bermuda? boné, não, boné e regatinha com garraquinho por cima não gostaram da regatinha aí no outro dia você veio bem arrumado é verdade aí depois no outro você veio com uma camisa é verdade vem o padre assim, fechadinho tá vendo? cada look tem o nome será que vamos esculachar hoje com a torre de boné de novo? tudo bem é bom que a gente não passa batida mas olha que lindo o tricô não, tá lindo assaltei um aco-íris ainda deu um espirrinho se te esculachar, eu e a Serlina a gente manda o novo sanduíche que está na praça agora tô sabendo que tem um sanduíche daqui já correu por aí, Serlina com ingredientes eu lembro que tem ovo dois pepino um grande e tem linguiça e é pão? baguete 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 o Arthur está de folga porque ele tem direita ou não está bem? nenhuma coisa nem outra na real, tu precisou fazer o laudo do INSS como voltou ao trabalho por causa da história do Covid e não marcam a hora, não é a pessoa que marca eles que marcam, aí você tem que ir na hora eles marcaram a hora do trabalho então não dava pra ele vir a gente tem que passar lá no médico do INSS é, mas amanhã ele está aqui, está de boa eu fiquei curiosa eu falei, mas que raio de folga é essa que vem? faz o fofoca aí, não faz o Mulheres que folga mas não fez a fofoca aí não ah, ele não fez o fofoca aí ah, perdão achei que ele tivesse feito o dia é meio a mercê da turma lá de marcar o horário dele porque não, INSS você vai com o celular cheio de carga, de bateria, de crédito e fica consegue a vaga e agradece vai exatamente e vai, e vai, né Pepito? e vai, e vai aliás, está indo a vida está seguindo lá na fazenda ai, boa vamos para a parte chata da frente? qual que é, ai, qual que é ficou tenso, né, no fim de semana nossa, muito pesado, né, Sergipe? muito sem graça muito pesado tudo feio, tudo errado ai, me desculpa, mas assim, tudo que lambança não é, uma lambança para começar, toda essa situação teria sido evitada se a Record não fosse teimosa e exibisse tudo o que acontece lá dentro como deveria se a gente visse no BBB, por exemplo ou em qualquer outro lugar as câmeras mostrando tudo o que acontece a gente teria menos especulação e a gente teria imagens mais claras para começar essa conversa porque eu com essa mania de cortar áudio cortar a imagem as pessoas ficam com trechos de coisas sem conseguir ver direito começa a imaginar e lucrar começa a imaginar inventar, às vezes, não por mal ou às vezes por mal pois é, exatamente porque o Play Plus promete nove câmeras mostrando tudo o que tem lá mas não mostra mas corta não mostra a gente acabou vendo o que? uma cena em que a Daiane alcoolizada estava na cama disse não, nego para, nego eu tenho filha cortou para outra câmera a gente só viu gemidos verdade o que se imagina dentro desses indícios então, no último sábado a Fazenda então, entrou nos assuntos mais comentados do mundo porque o nego do Borel foi acusado de abusar da Daiane na cama sim, ela estava bêbada e bêbada a tal ponto disse que precisou de quatro ajuda de pessoas de ajuda de quatro pessoas para colocar um pijama para trocar de roupa quatro pessoas tiveram que ajudar ela ele também estava alcoolizado? menos que ela foi uma pergunta perdão, você achou que você estava firme não, não, eu perguntei porque assim eu não acompanhei me deu tanto asco que eu fui pegando pedaços assim aí eu falei bom, mas estavam aliás, estava todo mundo alcoolizado mas eles também foram mostrando pedaços viu, Cerdina como é que você foi pegando eles são o que eles mostraram aí eu vi uma cena de uma moça puxando ela pelo pé e eu falei isso algumas pessoas tentaram tirar ela da cama dele o que viram e viram que assim o Rico tentou ver como é que ele estava embaixo do edredom na área íntima dele por exemplo porque parecia que ele estava tentando tirar alguma vantagem ele dizia não, não estou aqui fazendo nada mas aí descobrindo o edredom com ela muita gente criticou a edição da Record na sexta no sábado porque a edição deu a entender que a Daiane provocou o que aconteceu com ela eu volto a dizer o que eu disse no Fofocaí quem sustenta esse tipo de informação com base no que se vê ou em flerte e tudo mais eu não estou chamando ninguém de burro mas eu estou dizendo que as pessoas estão desinformadas quanto à lei porque o que diz a lei não é a roupa que define não é o flerte que define é o não então se alguém flertou e na hora H desistiu tem que desistir tem que parar acabou acabou se foi para a cama começou tem relação íntima e se arrependeu no meio e falou não parou passou desse ponto é estupro de vulnerável o nome já diz exato e no caso dela de vulnerável mesmo porque ela estava muito muito vulnerável ela estava sem condições nenhuma quer dizer e você vê que ele também aquela velha história né Pepito ele fez a fama também como ele já tem indícios aqui fora de agressão ele tinha que ter saído mas ele não tinha nem que ter entrado né Sernina vamos falar a verdade ele tinha que ter esperado todos os processos contra ele para serem encerrados claro a gente esquece não tinha que ter entrado esse moço aí ele acabou caindo ali numa digamos ali num lamassal que ele mesmo já tem na vida dele e ele ainda fez aquele comentário lá com a Adriane entendeu sabe assim é verdade tudo leva tudo ajuda tudo faz a cama dele eu fiz um post no meu instagram sobre o assunto e fiquei assustado que muita gente está culpando a Daiane dizendo que ela tinha que ter sido expulsa junto com ele que ela provocou que ela fez isso e aquilo eu acho que falta o entendimento da lei que é de se não não se continua quando se fala não parou não tem beijinho não tem carinho não tem carícia mas a edição não ajudou a fomentar essa história muita gente acha que a edição ajudou a fomentar eu não assisti porque de verdade a decisão não foi unânime a decisão não foi unânime a direção da Record queria manter o Nego do Borel só que dois patrocinadores disseram a gente rescinde com o programa se ele não foi expulso teve isso aí o dinheiro falou mais alto porque eles poderiam bancar e falar então sai e a gente continua a polícia bateu na porta da fazenda os advogados da Daiane bateram na porta da fazenda e agora tem muita gente achando que houve exagero inclusive gente de lá de dentro vamos ver o momento em que o Nego do Borel deixa a sede depois da expulsão e esse foi o recado da Galisteu a Daiane está sofrendo muitos ataques nas redes sociais e também lá dentro lá dentro também? acredite homens lá da casa estão achando que ela arquitetou tudo isso para causar a expulsão sim tem gente achando que ela se embebedou seduziu e foi fazer a acusação coisa que a gente viu que não foi feita ela no dia seguinte na entrevista inclusive não lembrava de muitas das coisas que tinham acontecido vamos ver como a sede reagiu a notícia de que o Nego do Borel foi expulso cortou um pouco antes a fala do MC Gui o que o MC Gui disse não foi só não vamos expor a opinião o que ele falou? ele falou eu vi a Daiane querendo ah ele falou? eu vi ela indo com ele ele basicamente culpou ela e depois disse mas não vamos expor a nossa opinião vamos ficar todo mundo em silêncio para não se prejudicar depois quando alguém diz isso já expôs e já diz exatamente o que isso for né os homens então se juntaram será que essa menina não vai pedir para sair? ela ameaçou pedir para sair e ela sabe que agora porque ela está com o psicológico muito gente culpa é e os homens agora estão arquitetando mandala para a roça porque eles vão se vingar pela saída do Nego do Borel vai ter substituto do Nego do Borel daqui a pouco eu te conto quem são os dois mais cotados você já sabe já tem dois e na volta a gente vai para um barraco mais divertido porque a Tati menina ela não olha mais barraco agora a Tati quebra a barraca ah está fazendo jus ao nome e como é que está o Nego do Borel fora só para concluir a gente tem um vídeo dele também mas ele está dizendo que ele está sendo perseguido que ele foi alvo de racismo ele disse que adorou dormir com ela que não fez nada demais mas o problema é que ele não entendeu depois que ela disse não ele ainda fez carícia ele ainda beijou e ninguém viu o que estava acontecendo exatamente embaixo do edredom ainda que não tenha que de serviço tudo isso pois é ainda que não tenha isso já tinha acontecido na Baia né o dia do balde o dia do balde da mão no seio a gente estava vendo o histórico dele sendo construído nesse sentido e agora tem muita gente que tem dó do Nego do Borel como o Dado do Alabella que foi lá comentar no Instagram dele para dar apoio é isso ah mas Boi Preto conhece Boi Preto né oi Clodovil não é era isso que o Clodovil dizia né mas não é Clodovil falava isso bom já venho então né encerrou agora a gente vai para o barraco vai para cima já venho pera lá vamos falar de coisa boa amiguinha viajar feriado é esse segundo semestre vocês estão ligados né nossa verdade uma porção de feriados ai mas tem feriado que a gente não emenda todos não a gente só emenda de 15 de novembro ah é é o santo emendar hoje 12 de outubro 2 de outubro não vai emendar 2 de novembro não vai emendar mas 15 de novembro é segunda ô amiga queria tanto emendar eu também 15 de novembro é 15 de novembro é segunda vamos fazer assim um zicato dos emendadores aqui ai não sei né vamos fazer uma proposta conjunta vamos fazer uma proposta eu super topo vamos levar vamos levar super topo dia 12 eu não sei se dá mas para os dias é acho que 2 dia 2 nem dá nem dá nem dá é tão bom nem dá nego no morel saiu de sua fazenda mas vai ter substitutos substitutos mais cotados são crauque crauque e crauque que foi eliminado lá no paiol e camarguinho o worldly camargo ah eu gostei de ser o camarguinho eu acho que eles deviam colocar um participante negro alguém falou isso ou eu estou sendo ninguém falou isso até agora eu acho que eles deviam colocar um participante negro é verdade Serlina é bem lembrado é eu acho faz sentido faz sentido eu acho mesmo porque ele acha o nego do morel ele acha que teve racismo né Pepito Pepito até levantou essa lebre que seria diferente se fosse o bio ou se fosse né o outro lado ah eu levantei no bastidor não falei no programa né eu falei que se o acusado fosse o bio ou o guiaráujo por exemplo as consequências seriam mais brandas então entendeu eu acho que tinha que ser é bom ainda está em tempo tem alguém que seja é negro na fazenda agora tem um moçomzinho não não perdão no banco pra entrar no banco não só a gente ah mas tem tanta gente legal tem não ia ser difícil tem tem que ser o tem que ser o tá tem que ser o a Bipolha era ótimo né porque a Lari Boticino já está entrando quinta-feira no lugar da Medrado ah é não e na Record são só dois gêneros né ah é é então só eu ganhei uma mala da fazenda me mandaram uma mala não vai deixar na praça na sexta-feira que vai dar problema se for na praça que seja perto da minha casa que eu vou lá pegar veio cheio de brindes que que veio ai veio um lampião de luz solar veio raquete veio uma bolsa ai que legal veio raquete tudo coisa usável tudo coisa usável veio uma meia do Power Couple ai estava pensando aqui se chamarem seu sobrinho de substituto já posso emprestar a mala da fazenda ele já chega a personalizar ah é verdade já chega com a mala aí me traz a mala pra eu brincar qualquer dia ai deve ser super legal essa mala e a mala a mala em si é legal ou é uma coisa de papelão não é a mala igual a deles é de madeira mesmo ai adorei adoro brinde igual é que nem igual é que nem vamos chamar o VT que VT? o Barraco eu adoro brinde teve vários barracos envolvendo o Tati quebra barraco vamos primeiro pra um envolvendo o Tati ai vamos dar um com o Tati o Rico que foi o que a gente amou vendo fofoca ai porque eles brigaram por nada cada um tem uma opinião eu tenho uma teoria com esse moço pelos vídeos que eu vejo aqui que ele briga não tem gente que faz VT bonita não tem gente que faz VT ele quer causar o entretenimento e a gente vai te dizer que faz sentido porque e ai que é o que ele faz vamos ver verdade faz muito o que vocês falaram pra mim e ai vamos ver e ai e ai ele é chato esse moço é chato eu sei que ele tem fãs mas ele é chato ele é chato não fala nada com nada já falei eu acho ele chato muito chato chato eu acho muito feio ele pra cima das moças ele sempre vai ah é quebra barraco mas aqui você encontrou um igual ele me pareceu nervoso ó veio aqui mas ela me pareceu assim fazendo aquecimento falando alto falando alto fazendo aquecimento é bom sabe Jojo quebrando a garrafinha lá amassando a garrafinha tá longe daquilo ainda muito longe pra chegar no nervosismo ainda vai dar fartar a expressão dela tava meio plena e ai sim tá bom tô falando alto aqui mas tô sussa acho que ela não tá nem ameaçando a quebrar o barraco vamos ver então como é que ela ameaçou a Aline Mineiro porque no domingo foi o Hora do Faro uma treta entre elas vamos ver eita questão de afastamento a Tati é a primeira brava calma que eu vi na vida que ela fala direta e reta fala alto mas não tá perdendo as estribeiras é não ela não perde e eu vou ser sincera eu assisto as brigas mas eu entendo nada nada eu entendo absolutamente nada não sei sim porque eu não assisto acho que é isso né mas eu vejo conversa do nada e termina num nada e de repente agora a Tati é brava ela é brava porque ela não sabe assim ela é firme firme ela é firme ela fala assim é verdade ela me lembra Cacau Protase sabe aquele bravo até engraçado mas aí você sabe o que acontece quando tem um barraco o povo fica com inveja faz outro porque quer aparecer fica pensando que fulano vai aparecer generaliza o que é que Rico foi fazer na Hora do Faro barraco vamos ver Rico versus você adora falar o nome dela ah é a Milady Mihailers foi brigar com a Milady tadinha ela vamos ver vamos ver tudo ouvido se você tirasse uma vermelha você percebeu que ela é detonada e ela vai falando isso eu acho legal isso eu acho honroso honroso cheio de bar e esse moço é amigo de quem lá dentro nossa dele mesmo não sei mas é amigo agora da Solange que ele fez as pazes não ele é amigo da Marina da Marina que eu não sei quem é não faço ideia e eu sei que ele tava falando ali pra turma que ele acha que ela Milady Mihailers detonou com a grana do Wesley Safadão da família trouxe o assunto ficou trouxe ele trouxe o assunto ele falou que ela não ia falar pra não expor mais mas que ela já pegou muitos mil reais é mas não falou pra ela não falou pros outros falou pros outros falou pra ela e ela não pode falar dele ela não pode falar nada é e ela não pode falar dele ela não pode falar não tá proibida pela lei oficialmente não que a gente saiba a gente imagina que ele deve ter pedido né na justiça mas a gente não sabe se pediu mesmo ah achei que fosse isso aí é a mãe do Safadão que teve áudio vazado dizendo pra todo mundo fazer campanha contra a Milady e aí agora oficialmente disse estamos torcendo por Milady vamos fazer torcida pra ela o áudio vazado eu não sabia ae ae eles não sabem em que dona bio acreditasse a do áudio vazado oficial a não oficiosa a gente já até comentou né Celina por isso meu queixo caiu por causa do ela só fez isso porque vazou o áudio dela antes num grupo de whatsapp convocando contra a Milady vamos pra cima dela olha que danada dona bio dona bio a gente tinha tia bio minha tia saudosa poxa é bio do que? você sabe? a mãe do Safadão não sei só sei que é dona bio deve ser bio do que? de acrebiana não então só se for minha tia bio era bio de Maria José é porque as vezes não tem nada a ver a gente não tem nada a ver é verdade de repente é bio de Marilena é verdade é verdade mas se você acha que acabou não acabou a gente ainda tem mais um barraco porque aí o MC Gui ficou com inveja foi fazer barraco com a Erika ah e você mais falou o nome da mãe do Safadão falou é Maria o que? Valmira Bill 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 pronto é por isso que é Bill porque é Valmira agora entendemos então até daqui a pouco pera lá ela tudo bem é o nome da empresa tudo bem eu acho o máximo adoro 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 a Marilena mas você guardou um barraco a cinturinha olha a minha cinturinha vai com a sua cinturinha e mostra o barraco pra ver ah e aí o MC Gui brigou com a fazendeira hum não é uma boa política com a Erika e ele falou assim não é porque você tá com esse chapéu aí que eu vou ter medo de você não e brigou por quê? pergunta pra mim por nada né por algo que eu não vou saber te falar porque eu não entendo as brigas mas era por causa de 7 mil por causa de uma imunidade 7 mil? eles brigam vamos tentar entender juntas? então vamos roda faz favor ele chama de doida ele chama de burra ele chama o que é muito engraçado né que ele chama ela de ser doida porque ela fala a opinião dela é? ela diz o que ela faria o que ela faria? que coisa ele vai brigar com a moça por isso? e ela fica ainda e ela fica ela ainda tenta ajudar explicar eles não estão acostumados com mulheres que falam forte né de falar a opinião delas porque gente ela não falou nada demais ela desenhou pra ele então é a minha opinião se eu tiver que escolher eu escolho isso se você tiver que escolher outra coisa eu escolho você e ele fala que é hipocrisia 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 dela muita hipocrisia você viu até caiu um choque aqui as pessoas ficaram chocadas com a hipocrisia vamos quebrar tudo uma loucura ó é pudim a provençal a segunda culinária esse o nome? pudim provençal não é a provençal pudim pro... gente Osley Osley José que faz umas compotas que faz um... olha isso é de laranja? é laranja eu já tô com vontade de comer a laranja será que é uma compota de laranja? gente ele é muito chique porque se a gente amassa um bago de laranja já fica feio ou ele amassa faz ficar chique olha lá olha a pepito já vira uma compota ele é muito elegante com as coisas mais simples possíveis o que diretor? fala lá o que da última vez você falou que você é coco ela achou que era sacanagem ela foi será que tem laranja com coco? será? não vai coco não vai eu acho que não combina a laranja com coco não vai ai não vai checou não vai imagina Osley o diretor tava desfamando você dizendo que você colocou coco no meu pudim coco é uma delícia não tem falou que não tem não tem a Disney deu oi também vocês tão querendo fazer vocês tão querendo fazer o fefito de laranja eu fico hoje pra você linda então tá bom eu sei que você tem que fazer essa permanência é hoje eu tenho que fazer os bigodins os bigodins então vou dar o meu meu instagram pra turma seguir é garrando amizade tá bom? turma segue a gente também no fofoca e tv tá bom? e falando em cabelo lindo olha cabelo lindo da Magu Magu tá muito gata não vi que você tinha colocado trança Magu que cabelo lindo que você tá hoje que eu não tinha visto olha que linda Magu é uma cidade diária gente colocou trança tá linda que linda que você tá vamos ser amanhã eu tô de volta combinado amanhã eu tô de volta você se cuida viu e venham preparados porque amanhã o dia é longo fiz até a Regina Duarte quebrei o pescoço só que como assim? vai ter gravação a noite vai ter gravação pro dia 12 amanhã terça e quarta vocês podem ninguém falou? eu adoro que a gente descobre as coisas como eu sou amiga eu falo terça e quarta tem gravação para o dia 12 tem uma culinária amanhã se não me engano é outra culinária na quarta vamos ver se eu posso né amiga que agora eu tenho que checar a agenda amanhã eu já não posso e amanhã eu dou uma palestra à noite pra universidade então você traz aqui seu kitzinho você vai dar a palestra daí assim não vai rolar não vai rolar amanhã eu dou palestra na Uniaese como gostou acho que eu tô rindo nervoso tem um dia mas isso é lá pro ano que vem que a gente vai fazer as duas gravações no mesmo dia depois do ao vivo mas isso é bom que você avisa essas coisas pra gente senão a gente ia descobrir amanhã então terça e quarta tem gravação terça e quarta já não conte comigo diretor tá divulgada a minha palestra quarta quem sabe mas amanhã não dá sete horas da noite me fala é sete e dez eu rio de nervoso rio de nervoso nem é mentira só olhar no meu story no instagram que eu até compartilhei hoje já tá divulgada você viu que eu fiz a Regina Duarte meu pescocinho foi muito involuntário eu entendi a Regina agora parecia parecia os meus cachorros quando eu falo vou passear ou você dizia não e a Agatha quando eu falo vem com a as foram atualizadas as definições de ser rejeitada pra Agatha eu falo vem colinho ela sai correndo porque ela adora acho que ela prefere tomar injeção do que vem pro meu colinho vem pro colinho mas se ela tá vindo ela desvia juro por Deus ela vem toda toda eu falo a palavra colinho que ela desvia vem colinho ela fala não algo aconteceu no colinho algo aconteceu nesse colinho que ela mandava é que nem o gato que eu fui gravar lá com a Amelinha vai passar nós somos uma roda gigante esse gato eu vou te falar nunca mais vai ver uma roda gigante porque ele tinha a cabine pet aí puseram a moça com o gato aí subiram a roda só que a gente ainda ficou no preparativo três horas da gravação a hora que essa roda girou girou esse gato viu que ele podia fugir ele fazia assim a moça ela não vem tem que gravar ainda o gato fugiu do estacionamento correu pra trás sabe da vista metade olha era melhor ter gravado o que não gravou do que não mas grava amanhã vai ter amanhã e corta então eu vou na roda gigante até amanhã amiguinha até amanhã vamos solucionar esse problema agora vai rir de chão e aí e aí Legenda Adriana Zanotto